Bom, a nossa equipe de reportagem hoje está aqui na casa do Luciano da Silva, um jovem de 21 anos que acabou se acidentando e hoje, como vocês vão ver, ele está aqui em cima de uma cama. Ele não conversa, não se mexe e que depende 100% hoje dos cuidados da família dele. É uma situação muito delicada, muito complicada, mas quem vai falar com a gente mais sobre esse assunto, que vai explicar realmente o que ele está precisando, o que a família está precisando para continuar cuidando dele no dia a dia, é a Mônica também, a Mônica da Silva, que é a cunhada dele e que, junto com o irmão dele, cuida dele aqui do Luciano todos os dias. Mônica, não tem sido algo muito fácil cuidar do Luciano da forma que ele está. Não, eu não me imaginava cuidando dele assim, porque ele é totalmente dependente de nós. Tem que virar, tem que dar banho, tem que limpar o rosto, tem que estar o tempo todo monitorando ele, limpando como ele é usuário de trac, ele usa trac, então tem que estar cuidando da trac, respiração. É bem complicado e os custos não estão fáceis também. A gente não foi pego de surpresa, ninguém... É acidente, né? Ninguém está esperando isso. Então é bem complicado. Conta para a gente, para quem está em casa, realmente o que foi que aconteceu com ele, quando aconteceu esse acidente e de que forma que foi. Então, ele estava indo para casa, a noite eu não sei bem contar como foi o acidente, né? Mas ele estava indo para casa, ele bateu em um buraco e, pelo que eu entendi, disse que tinha uma terra que eles tinham jogado, beirando e não sinalizaram, ele rampou aquela terra e foi onde aconteceu o acidente. Aí ele teve um TCE, traumatismo crâniano grave. Está vivo por um milagre, foi dado para nós como morto. Ele estava de moto? Ele estava de moto. E aí bateu a cabeça, na verdade, ele bateu a nuca, né? E teve, pela demora do socorro, foi e resultou nisso daí. Ele morava onde na época? Ele morava em Alta Floresta. Ele morava no Achar. Na verdade, ele mora lá, né? Ele está ficando aqui porque a mãe dele não tem condições de cuidar. E aí ele veio ficar aqui com nós. Mas ele mora em Alta Floresta, nas 160. E hoje, Mônica, o que vocês estão precisando? Porque, pelo que a gente viu aqui, que a gente até citou, ele depende de praticamente 100% de vocês. Mas esse custo, esse tratamento também é alto. O que vocês estão precisando? Então, nós precisamos de tudo. Precisa de... Hoje nós conseguimos gases pelo SUS, graças a Deus, mas é luva, tem que pagar fisioterapeuta. Que eles não... Na verdade, eu falei para você, o custo por mês é 5 mil reais. Mas eles pagam todos os dias o valor deles. É remédio, é exames, que ele tem que estar fazendo os exames todo dia. E nós não temos condição de ficar pagando esses exames todo dia. Precisava de um médico estar acompanhando, porque não tem como ficar levando ele também pela situação dele. É muita coisa, assim. Eu não... De cabeça, é remédio fazer curativo. São... Por dia, vocês chegam a gastar com ele quanto, em média? E mensal? Vai dar o que? Vai dar que valor? Eu não cheguei a somar ainda, não. Mas mensal, acho que vai dar uns 7, 8 mil. Porque só a fisi e fono, como eu falei, só a fisi e fono é 5 mil. Aí fora a fralda, que usa muita fralda. Aí tem as... Como eu falei, os exames nós nem fizemos ainda. Tem uma semana que ele está em casa, nós não fizemos o exame dele ainda. O que vocês estão precisando? O que vocês vão procurar a MP para que vocês possam ter esse recurso, que é algo que também não é barato. É, o fisi, o a fono e a questão de medicamento mesmo. Porque é um direito nosso, né? Tem. E eles dizem que a gente tem que esperar ele sobrar uma vaga. Ainda assim, eles não vêm em casa. A gente vai ter que levar ele lá. E como a gente vai levar ele ficar nessa situação que tem essa pandemia? Você vai ficar levando e trazendo ele dentro de uma ambulância para cima e para baixo? Não tem condição. O ar também fica ligado praticamente a 24 horas. A conta de energia também vai vir alto. E algo que vocês também precisam de uma ajuda. Precisa também. É o ar que é ligado o dia todo, a noite toda. Tem o colchão pneumático dele também, que é ligado o tempo todo. Tem o aspirador, porque como ele usa trac, tem que aspirar isso. É tudo 220. A energia deve que vai vir um absurdo, porque para nós não tinha esse costume. Mônica, agora, para quem quiser contribuir, conhecer um pouco da história também, se quiser vir aqui, se quiser contribuir, como é que a pessoa pode fazer? Então, tem o meu Pix, nós fizemos uma vaquinha também. E pode vir aqui em casa, vai ser sempre muito bem-vindo, vai ser recebido. Ou quiser saber mais, pode vir na minha casa, que é Avenida Macapá, número 3873, o bairro Jardim Tropical, o meu Pix é 018-439-202-04. É o meu CPF, né? Toda contribuição será bem-vinda. Nossa, qualquer coisa, gente, desde fralda, se você puder compartilhar a nossa vaquinha com orações, qualquer ajuda é bem-vinda. Tchau, tchau.